Rio Claro em atenção por causa da raiva no campo. Hoje equipes percorreram a zona rural para vacinar cães e gatos. Rio Claro já tem dois casos confirmados de raiva em 2015. A ação agora começa na zona rural, uma das principais preocupações. Pronto atendimento do cervezão está passando por reformas. Previsão de entrega da obra é no fim do ano. Shopping está com feira aberta para exposição e venda de flores. É a primavera chegando. Num papo descontraído, a Vlada Descentes falou com o campeão da NBA, Leandrinho, que está de férias no Brasil. E em quadro a temperatura subiu no Felipão. Jogo duro com Rio Claro na frente na abertura da série. Olá. O trabalho começou cedo para as equipes de vacinação contra a raiva. Elas foram a zona rural onde, no ano passado e neste ano, foram registrados casos da doença. De porteira em porteira, a equipe de vacinação contra a raiva do Centro de Controle de Zoonoses vai à procura de cães e gatos que ainda não foram imunizados. No sítio do João, foram cinco cachorros. Ele até mesmo ajuda a segurar os animais. Aqui todo mundo sabe bem a importância de se prevenir. É importante porque no gado eu perdi há dois anos passados umas duas cabeças. São 300 cabeças de gado e quase toda a renda da família é retirada dos pastos. No sítio Boa Vista, são os sete cães que tiveram as carteiras atualizadas. Acho que é bom. Por quê? Ah, pelo menos não evita doenças, as coisas. Olha, aqui na calmaria da zona rural é até mesmo engraçado pensar na palavra raiva, não é verdade? Pois é, mas foi justamente nos sítios que no ano passado o Rio Claro registrou a maioria dos 16 casos confirmados da doença. Nesse ano, já são dois casos. E por causa disso, a cidade está entre uma das únicas tratadas como prioritárias dentro do estado de São Paulo. Todos os animais que contraíram a doença são de grande porte. O trabalho dos agentes de combate foi intensificado há duas semanas. Apenas cães e gatos são vacinados pela prefeitura. O gado e os cavalos, por exemplo, são de responsabilidade dos proprietários. É imprescindível que a gente imunize os cães e gatos porque eles também têm um convívio direto com seus proprietários. Então, a gente vacinando os cães e gatos, a gente impede uma boa parte da transmissão da raiva se vier a ter. A doença se manifesta de maneira diferente nos animais, mas os sintomas são bem parecidos. Dificuldade para engolir, salivação, mudança de comportamento e paralisia das patas traseiras. Os cães ficam mais irritados e tem diferença também no latido. A qualquer suspeita, deve ser procurado um médico veterinário o mais rápido possível. Normalmente, quando um bovino, um equino, adoece, ele acaba já se afastando do restante do rebanho. Segundo, eles têm uma dificuldade de deglutição. Isso que também acontece na raiva furiosa. Então, você vai percebendo, a proprietária acaba percebendo que o animal tem uma dificuldade de ingerir líquido e alimento. E aí que é bastante preocupante, porque normalmente o proprietário de um herbívoro, de um bovino, acha que ele está com alguma coisa engasgada. E, automaticamente, ele coloca a mão na garganta do animal, enfim, na boca, chega na garganta, para tentar tirar esse possível objeto que esteja ali. E é aí quando pode existir, na verdade, a contaminação com o vírus da raiva. A Delegacia de Polícia Federal em Piracicaba, em conjunto com a Receita Federal, desencadeou a operação denominada Woodstock, que é voltada ao combate da importação irregular de equipamentos musicais e acessórios. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Nos endereços foram apreendidos equipamentos como amplificadores, captadores e pedais de marcas importadas. A Receita avaliou o material em cerca de R$ 60 mil. O responsável pelas mercadorias foi preso e indiciado por descaminho. E, se for condenado, pode pegar pena de um a quatro anos de prisão. Confira algumas vagas do Pátio de Rio Claro para esta quarta-feira. Auxiliar de almoxarifado, caldeireiro, consultor de vendas, costureira em geral, eletricista de instalações industriais, enfermeiro, gerente comercial, mecânico de manutenção de máquinas industriais, representante comercial autônomo e vendedor interno. Os interessados devem comparecer ao Pátio com os documentos pessoais, na Avenida 3, número 536, no centro. No quadro Eu Vi de hoje ainda temos problemas causados pelas chuvas da semana passada. E como ainda tem coisa para arrumar. Desta vez a reclamação vem do Jardim São Paulo. Uma telespectadora enviou essas fotos que mostram uma árvore caída em frente à casa da sogra dela, na Rua 18, no Jardim São Paulo. Segundo ela, a queda foi provocada pelo temporal da semana passada, na terça-feira, e que depois disso já foi feito contato com a Prefeitura inúmeras vezes e nada de providências. E a árvore ocupa toda a calçada, o que faz com que as pessoas usem a rua para transitar. Nós mostramos também nesta semana, aqui no quadro, eu ouvi o problema de ruas escuras aí, problemas de iluminação provocados também pela chuva. E aí a Prefeitura deu o seguinte retorno para a gente, fazer contato com a Electro. O morador tem que fazer contato com a Electro, responsável pela energização da rede. Aí no caso a Prefeitura assumiu a manutenção, que é a troca de lâmpadas, iluminárias e tudo mais. Mas aí voltar a energia é a Electro. A gente ligou na Electro, que fala que é a Prefeitura. Por aí vai. Com relação à árvore caída, o cidadão tem que ligar para 156. A nossa telespectadora disse que já ligou, pedindo o problema da retirada da árvore, pedindo para que a Prefeitura retire essa árvore lá do meio da calçada. Você pode mandar o seu vídeo ou sua foto para o nosso WhatsApp, reclamando da situação aí no seu bairro, na sua rua. É o 994-644-958. Pode ser por e-mail também, é tvclare.com.br. A seguir tem o nosso bate-papo político aqui no Rio Claro Notícias, com a crise cada vez maior. Não saia daí, o Rio Claro Notícias volta já!